Por que o Vasco da Gama jogou com a logo da SBT numa final de campeonato com transmissão da Rede Globo? Vamos falar aqui um pouco sobre esse acontecimento lá do ano 2000 e que gera dúvidas até hoje do porquê isso aconteceu. O episódio foi visto com honra pelo Silvio Santos. Vamos explicar aqui, tudo começa na final da Copa João Avelange, que foi o campeonato brasileiro daquele ano. Aconteceu um grave acidente em São Januário. O alambrado do estádio do Vasco da Gama não aguentou a quantidade de pessoas e cedeu, deixando o total de 160 feridos. Aquela decisão terminou 0x0, mas obviamente o que estava em pauta era o ocorrido nas arquibancadas. E Eurico Miranda ficou furioso com a cobertura da Rede Globo a respeito daquele acontecimento. O Vasco da Gama estampava essa marca no seu uniforme e decidiu, por um jogo, na final do campeonato, mudar essa marca para a logo da SBT. Foi uma ideia de Eurico Miranda há poucos momentos do jogo e que não teria sido combinada com a SBT. Olha só esse relato do diretor do SBT, Fernando Pelágio. Eu olhando pensei, estou ficando maluco. Eu estou olhando o logotipo do Vasco do Sabão em Pó e parece o do SBT. Estou trabalhando demais. Começo a olhar e, porra, é a SBT. Tem que ser, eu não estou ficando louco. Eu não sei se na Globo acreditam que a gente não sabia, mas realmente não sabíamos de nada. Quem também foi pego de surpresa foi o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos. Ele não sabia de absolutamente nada e depois, quando questionado a respeito do episódio, disse que se sentiu honrado e agradeceu a homenagem a Eurico Miranda. Dentro de campo, o Vasco da Gama venceu o São Caetano pelo placar de 3x1, com gol de Juninho Pernambucano, Jorginho Paulista e, claro, Romário. O Vasco se sagrou o campeão brasileiro daquele ano e comemorou o título no Maracanã lotado com a logo do sistema brasileiro de televisão estampada na sua camisa, por uma ideia única e exclusiva de Eurico Miranda para afrontar a Rede Globo que transmitia aquela decisão.